Ontem aqui no NBR Notícias nós falamos sobre a redução no número de mortes causadas pela dengue. Hoje você vai conhecer as pesquisas que o Brasil vem desenvolvendo para combater a doença. Mais de 2 bilhões e meio de pessoas estão expostas a dengue em todo o mundo, principalmente em regiões tropicais. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Pelos cálculos da OMS, o número de infecções pela doença pode chegar a 100 milhões no planeta a cada ano. O Brasil vem investindo em pesquisas para reduzir a gravidade por meio de diagnósticos instantâneos e atendimento adequado. Há três anos, a Universidade de Brasília, em parceria com a Embrapa e a Fiocruz, trabalha na elaboração de um kit para detecção rápida da dengue. A pesquisa consiste em isolar o gen da dengue e transferir para o DNA do alface. Essa alface geneticamente modificada passa a produzir antígeno da dengue, que é utilizado no kit para detecção da doença. Até agora, no Brasil, o pessoal usa camundongo para produzir kit diagnóstico da dengue, mas nós usamos nova técnica de biotecnologia, usando alface, substituindo o camundongo para alface. E com esse produto, a gente monta kit diagnóstico baseado no solo do paciente. Para este pesquisador do Departamento de Medicina Tropical da Universidade de Brasília, além da vacina da dengue, o país vem adotando inovações tecnológicas autossustentáveis para reduzir a capacidade do mosquito de infectar pessoas. Em Juazeiro, na Bahia, nós temos uma fábrica que está produzindo, por uma metodologia inglesa, produzindo mosquitos transgênicos, machos, que quando fecundam as fêmeas, a prole não se desenvolve. Então, ele vai reduzindo a infestação progressivamente. O período de desenvolvimento da vacina durou 10 anos. Agora, a fase é de testes. O pesquisador precisa testar a capacidade de imunização contra os quatro sorotipos da doença. É preciso que, no campo, a gente verifique realmente se as pessoas vacinadas e as não vacinadas, elas têm diferenças de incidência da doença.